Em meio a dor, estavas aqui Consolador, cuidando de mim E hoje declaro o meu amor por ti Me rendo, eu me rendo Espírito Santo, Espírito Santo Enche-me de ti, esvazia-me de mim Espírito Santo, Espírito Santo Enche-me de ti, esvazia-me de mim Em meio a dor, estavas aqui Consolador, cuidando de mim E hoje declaro o meu amor por ti Me rendo, eu me rendo Espírito Santo, Espírito Santo Enche-me de ti, esvazia-me de mim Quando penso que sou forte, frágil eu estou Quando penso que eu posso Sozinho eu nada sou Minha força está em ti Não se retire de mim Sem ti eu nada sou 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 Espírito Santo, Espírito Santo Enche-me de ti, esvazia-me de mim Espírito Santo, Espírito Santo Enche-me de ti, esvazia-me de mim Esvazia-me de mim Espírito Santo, Espírito Santo Enche-me de ti, esvazia-me de mim Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo E aí